Senhoras e senhores, bom dia. Já feita aí a nominata de todas as autoridades, eu... não, obrigado. Já eu reafirmo aqui a minha saudação a todos que aqui se fazem presente. E me impõe em primeiras palavras aqui, pedir desculpa ao prefeito Fabio. Por que, vice-prefeito? Nós, quando se confeccionou a primeira placa, confeccionou o mês de inauguração, o mês de novembro. Eu devolvi mandando que se colocasse o mês de dezembro. Aí se fez a placa com o mês de novembro e sem o nome do prefeito Fabio. Mandei que se fizesse uma outra placa. E na hora de trazer, entregaram a placa errada. Mas, não tiram o brilho da solenidade. É um compromisso que eu faço aqui com a população, através do vice-prefeito. E, em breve, o primeiro carro que vier, eu falei pro Vinícius, eu mando a placa, a placa correta, e a ficciona aí, e queria que você, pessoalmente, me pedisse ao prefeito aí as minhas desculpas. Pois bem, a primeira vez que eu entrei nesse prédio aqui como secretário, eu saí horrorizado daqui de dentro. Porque a gente, do outro lado, como promotor de justiça, cobra. Né? Tem que cobrar com decência, com moral, pra que as coisas anhem. Então, logo depois, eu assumi a secretaria. E falei pro Vinícius, Vinícius, eu vou, eu vou, é um dos primeiros prédios que eu vou batalhar pra reformar isso aqui. Porque aqui fugia, em distâncias vistas a olhos novos, ao mínimo de cidadania, ao mínimo de dignidade da pessoa humana. Não só de quem estava lá, mas de quem estava aqui fora, trabalhando na área administrativa. Fui ao governador e disse, governador, olha, eu, senhor, me desculpe a expressão que eu vou usar, mas eu preciso dizer pro senhor, a cadeia de Tocantinópolis é um lixo. Ah, Nilson, tem mais de 10 anos, você vê quanto foi fabricado, não se coloca um tijolo e nada, não passa uma tinta e nada. Eu falei, então, o senhor me dá o dinheiro, que eu vou comprar o tijolo e é assim. E ele determinou, abriu o espaço do BNDES, foi onde eu consegui o financiamento, tanto pra aqui, como pra, lá pra Miracema, e pra outras unidades, como a de Araguaína, que nós vamos inaugurar amanhã. Para que o senhor tenha uma ideia, em janeiro, em março de 2012, nós tínhamos 2.896 presos no Estado. 2 mil e pouco. Não, 2.486. Passado-se um ano de secretaria, nós temos hoje 3 mil presos no Estado, aproximadamente. Tendo aí uma variação aí, na questão do provisório, quem entra e sai, mas chega aí a 3 mil presos. E aí, não tem, não se ampliou uma cela, ao longo de 10, 12 anos no Estado. Então, vira uma sardinha. A coisa é de um desconforto, de uma falta de humanidade tamanha, que mesmo quem está no dia a dia lidando, que torna-se até mais frio com a questão, sente, toca fundo na situação que vivem os presos. O ministro da Justiça disse qual é a situação do presídio do sistema prisional no Brasil. E na reunião eu cobrei dele, então, o senhor faça com que a gente tenha a oportunidade de ter acesso ao dinheiro, para que essa situação venha a ser revertida no país inteiro, e principalmente no Estado do Tocantins, que é um Estado novo, e que tem condições ainda de tentar trabalhar de uma forma diferente. É uma dificuldade tirar dinheiro do ministro da Justiça. Eles falam, falam, mas é uma dificuldade. Para que os senhores tenham uma ideia, quando eu assumi, tinha perdido 16 milhões de Araguaíne, tinha perdido 22 milhões de Palmas, para construir duas unidades prisionárias. Corri atrás, consegui ainda recapturar os 22 milhões, já estou com toda a estrutura, toda a confecção da terraplanagem pronta, ficou pronta ontem, devemos assinar o contrato com a empresa que ganhou a licitação essa semana ou na outra semana do mais tardar, e iniciar as obras já das primeiras estruturas que a empresa vai desenvolver lá no presídio, que vai ser construído entre Palmas e Aparecida do Rio Negro. O complexo vai chamar Complexo Prisional Serra do Carmo e a primeira unidade que nós vamos iniciar agora a construção para abrigar 603 detentos vai receber o nome de Unidade Prisional Padre Lúcio. Estamos com um projeto já pronto lá em Brasília, com toda a documentação, doutor Ivelte, entregue lá no Departamento Penitenciário Nacional, que o diretor é um promotor de justiça, que eu tenho que dizer que nos ajuda muito nesse particular, e para construir em Araguaína mais uma unidade de 603 vagas, aos mesmos moldes que nós vamos construir em Palmas. E futuramente, para o ano que vem, tem a promessa de ceder verba, de liberar a verba para a construção de um presídio feminino em Palmas, em torno mais ou menos de 260 a 284 vagas. É uma luta que a gente está nela para tentar ver se melhora a qualidade de vida de quem habita esse espaço físico, principalmente no que tange aos detentos. Aqui, como foi dito, ontem eu conversei com o Eliu e Miracema, ele já está ciente disso, vai alugar um espaço para abrigar a delegacia que aqui estava, porque hoje nós temos um propósito de instalar, doutor Evelto, em todas as unidades prisionais, salas de aula. E aqui, eu tive a felicidade de ver um espaço aqui com computadores, aonde vai nos permitir, num convênio que nós estamos, numa parceria que estamos com a Universidade Federal, o Instituto Federal de Educação do Estado, e FTO, de instalar aqui o mesmo programa que nós estamos envolvendo em outras unidades mais próximas de Palmas, que permite o espaço físico, permite o desenvolvimento desse projeto. Eu penso que, através da educação, a gente pode, através dos cursos aqui do Pronatec e outros cursos, e além da própria alfabetização do EJA, nós temos condições de dar a oportunidade àquele que quiser estudar, para quando sair para o mercado de trabalho, ter uma formação técnica. Então, só ficar encarcerado, é o que aflige o governador Esqueira Campos, nessa unidade nova que nós vamos construir em Palmas, ele já exigiu que tenha para fazer parceria com as empresas, para que as empresas ocupem a mão de obra desses presos, que não, não sei se os senhores sabem, não pagam as verbas, as empresas não pagam as verbas sociais, é liberada do pagamento disso, torna-se mais barato o custo, reverte em favor parte do dinheiro para os detentos, para a família, e ganha aí o empresário, ganha a sociedade, ganha a família, e ganhamos todos nós, na formação de um ser humano melhor, que por um desvio de conduta, veio parar de trás das viragens. Esse é o propósito de um trabalho, que eu estou tentando levar, fazendo aí, aos poucos, o doutor Erivelto me ligou e falou, doutor Nilomar, deixa eu colocar os penais, depois do seu inaugurado, ele faz a festa da inauguração. Esse é o objetivo, o objetivo não é fazer a festa da inauguração, mas era atender a quem a demanda mais bate a porta, que é do policial militar, que é do comando, que é da polícia civil, lá com o doutor Tiago, e doutor Erivelto, como juiz da execução penal. É onde sofrem os primeiros impactos, e vai perdendo os cabelos. Eu sei que é assim, porque eu sou promotor de justiça da área criminal, eu sei que a coisa bate dessa forma. Sem dúvida, cabe também a mim aqui, nesse momento, lamentar algumas atitudes de colegas, que eu não sabia que se a unidade prisional lá de Itaguatins tinha uma propriedade de alguém que era dono, eu penso que faz parte de um complexo estadual, mas infelizmente nós temos que lamentar esses fatos, são de... Quero acreditar que as pessoas estão muito mais afim de cuidar do seu próprio universo, do que olhar o universo ao seu redor, que é o próximo, que é o bem do Estado, e fazer um Estado melhor. Esse é o trabalho da magistratura, do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos agentes penitenciários, do Poder Executivo. Essa soma de forças, que nos dava a possibilidade de ver que o Estado do Tocantins, com apenas 25 anos, está puxante como está. Tanto aqui no pico, em termos de estradas, no desenvolvimento da hidrovia Araguaia-Tocantins, com energia abundante, um Estado com 25 anos, que tem dado uma resposta a tantos outros territórios aí, na parte norte, em termos de desenvolvimento. É a preocupação do governador Siqueira Campos, é de desenvolver um trabalho de cuidar, de cuidar e de cuidar bem das pessoas. E nós temos que começar, inclusive, da minha pasta, que é cuidar bem de quem habita o sistema carcerário. E nessa habitação, nós aqui, com essa reforma, com a melhoria da estrutura física, nós tivemos condições agora, de resgatar a dignidade e a cidadania. E por isso, é que nesse propósito, é que eu sempre conto com o apoio de vocês, e colocando a Secretaria à disposição e de portas abertas para que possamos fazer um trabalho melhor. Muito obrigado.